Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O plenário da Câmara dos Deputados deve concluir hoje a votação em primeiro turno da nova Previdência. A sessão começou agora há pouco. A votação será aberta após a palavra de três deputados da oposição e três da situação. Caso o projeto seja aprovado em primeiro turno, será usado um recurso regimental para garantir que o segundo turno possa ser votado até sábado. Hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados e falou sobre a votação. Em mais uma visita à Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro participou de um culto evangélico e da sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Nas duas cerimônias, reforçou a importância da aprovação da nova Previdência. O entendimento de todos nós, parlamentares e executivo, e em parte do Judiciário, dirão realmente se nós queremos ser uma grande nação ou não. E no Palácio do Planalto também estão previstos encontros do presidente Jair Bolsonaro com parlamentares e reuniões com ministros. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luciana Colares, de Holanda. Oi, Luciana, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O presidente passou boa parte da manhã comandando uma grande reunião aqui no Palácio do Planalto. Participaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Educação, Abraham Ventraub, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida e o provisoriamente deputado, Onyx Lorenzoni. Às 11 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura e com o senador Eumano Ferrer. E o dia segue cheio de compromissos, viu, Roberto? À tarde, ele se reúne novamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do BNDES. E recebe também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Deputados do PSL, do DEM, do Novo e do Podemos também estão na agenda do presidente durante a tarde desta quarta-feira. Voltamos ao estúdio. Verdade. Agenda cheia mesmo. Luciana, obrigado pelas informações. O Ministério da Infraestrutura lançou o programa de desburocratização InfraMais. E a primeira ação do programa será ouvir representantes do setor de transportes, trânsito e também usuários. A ideia é reduzir custos e aumentar a produtividade. O programa de desburocratização InfraMais pretende facilitar a vida do cidadão, racionalizar os recursos públicos e aumentar a competitividade dos serviços oferecidos pelo governo. O objetivo é reduzir em até 40% o tempo para emissão de certidões e documentos ligados ao setor de transporte. Para isso, esses serviços vão passar a ser oferecidos por meio eletrônico, o que vai evitar idas e vindas e o enfrentamento de filas em órgãos públicos. O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a meta do governo é que até 2020 todos os serviços do setor de transportes estejam digitalizados. Nós queremos reduzir a burocracia de forma que o cidadão sinta o governo mais leve, mais fácil, de forma também que o cidadão possa, nos meios digitais, com aparelho de celular ou algum meio eletrônico, conseguir acessar os serviços públicos oferecidos pelo Ministério da Infraestrutura. Nós queremos chamar todo o setor privado, as entidades que representam o setor privado no país, no setor de aviação, no setor de transporte terrestre, no setor de transporte aquaviário, de forma que a gente possa coletar todas as sugestões de simplificação dos procedimentos que são feitos pelo Ministério da Infraestrutura e que possa a sociedade perceber a agilidade e simplificação na forma de consumir esses serviços do Ministério da Infraestrutura. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto